Música Bom dia, o meu nome é Marcos e eu vim aqui para falar como vai ser o transporte na cidade do futuro. Um dia eu estava brincando com o meu carrinho de controle remoto e eu pensei, muitas de vocês pessoas têm carros, não têm? Mas eles são controlados por controle remoto, ou seja, à distância? Eles voam? São elétricos? Acho que não. Hoje em dia, a tecnologia tem aumentado muito nesses últimos anos e nos carros também. Mas temos um problema, o trânsito. O trânsito, ele é um problema, pois ele causa cansaço, estresse e poluição. Essa imagem é uma imagem de Nova York e se você olhar bem perto, dá para ver que há mais espaços vazios do que os carros. E se todos os carros andassem juntos, eles poderiam andar bem rápido. Então, eu me baseiei nesse carro da Mercedes. Ele é autônomo e é um protótipo ainda. Esse carro, ele é muito útil para os seres humanos, pois ele se comunica com as pessoas dentro dele e fora. Ou seja, as pessoas que estão fora, ele vai parar. E para os carros atrás, eles vão fazer esses sinais vermelhos. Uma coisa muito interessante que ele faz também, é que ele para e faz uma faixa de pedestre, ele projeta uma faixa de pedestre no chão para o pedestre passar. Então, se todos os carros andassem juntos, autônomos, sem o controle do homem, eles poderiam andar bem mais rápido assim. E você poderia estar lendo um livro, assistindo um filme e também bater um papo em seu carro, que nem o carro da Mercedes de antes. Bom, mas eu não estou aqui para falar as ideias que já foram propostas. Eu estou aqui para falar as minhas ideias. Esse carro é o carro Square Car. Ele é um carro que o motorista está fazendo qualquer coisa, a não ser dirigir, e fui eu que criei. Esse outro carro, o motorista, ele não está dirigindo, ele está comendo ou assistindo TV. E esse carro é elétrico. Esse carro já não é de Lego, ele é desenhado. Ele chama Cápsula. É um carro individual de três rodas. E por ele ser pequeno, a bateria vai ser bem menor em relação a ele. Ou seja, ele poderia ser elétrico. Mas teria que ter várias pessoas. Ou seja, mesmo ele sendo individual, ele teria que juntar duplamente com outras pessoas, e uma atrás da outra. E com essas evoluções, e com essas evoluções das tecnologias e pesquisas, os problemas serão resolvidos, e teremos um... Não será agressivo ao meio ambiente, será mais rápido e seguro, e teremos um trânsito bem melhor. Obrigado. 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 Obrigado.